Marca já na tua agenda, hoje é dia de E2. O repórter E2 leva-te à exposição com esta voz me visto, fado e moda. No E2 Pro vamos descobrir mais uma profissão da área da comunicação. O filme escolhido para a próxima Clark Cat é O Hobbit, uma viagem inesperada. E no Panorâmica sentamos-nos à conversa com Jorge Veríssimo, o presidente da Escola Superior de Comunicação Social. Não percas o imperdível, hoje à noite na FTP2. E no Panorâmica.